Eu salto a Madagreja de alguma parte, Senhor, como é bom estar na casa do nosso Deus, glória a Jesus, pode soltar, mesmo com situações difíceis, mas o nosso Deus cria situações para nos dar vitórias, situações dentro da situação, glória a Jesus. Horas difíceis, vocês dão, porque já não sabe nem mesmo o que fazer O coração chora por não ter saída, situações mal resolvidas, arremessam a solidão Tenha certeza que pra tudo tem um jeito, e o Senhor, Ele não desistiu de te ajudar Se a tua luta é tempestade que não passa, não há o que Deus não faça Pra dar vitória, filho, Senhor, glória a Jesus Deus abre o caminho pra você passar A calma, a tempestade e a fúria do mar Envia os seus anjos pra contigo lutar A bênção já é sua, basta acreditar A porta que ele abre o caminho pra você passar A porta que ele abre ninguém pode fechar A vitória é sua, comece a louvar Adeus 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 Glória a Jesus Engrandecida é o nome de Jesus Aleluia Glória a Deus 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 Quando a gente entrega tudo ao Senhor E compreende o Seu modo de agir A paciência Ele possui nas nossas vidas Mesmo as causas perdidas Ele tem a solução Deus abre o caminho pra você passar A calma, a tempestade e a fúria do mar Combate tudo ao Senhor Glória a Deus 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 Ele abre a porta pra você passar Ele faz caminho no meio do mar E a tempestade Ele pode e vai acalmar Ele é Deus Glória a Jesus Agradeço ao meu pastor José Carlos